eu quero ver se o fabricante do sabão homo ou de qualquer outro sabão em pó inventa aí um sabão em pó para poder limpar essas roupas aqui porque acho que essas aqui nem com ácido não vai limpar viu vou mandar pelo youtube para ver se chega até o site lá né é isso aqui aqui ó esse aqui ó é o luiz marcelo olha a cara dele aí ó olha a roupa situação essa aqui é a gabriela olha e essa é a priscila olha a priscila aí ó brincando no barro aí que beleza até você quando era criança até eu quando era criança eu brincava desse jeito é olha aí para você ver ó puro barro mas deixa a criançada brincar isso que é ser feliz né é isso aí é isso é isso mesmo né luiz marcelo isso que ainda tem idade de criança né luiz marcelo mas de vez em quando é bom fingir que é criança para lembrar os velhos tempos né luiz marcelo mas aí brinca bastante aí é isso aí brinca bastante aí tá eu vou aprende aqui eu sou criança vamos falar tchau para ele tchau tchau Tchau!